Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e, nossa, finalmente lembrei de fazer a introdução. Acho que nenhum vídeo de Pokémon tenho feito a introdução, cara. Deixa eu deixar o microfone pra esse outro lado aqui, porque agora eu tenho que ficar, tipo, gravando assim, ó. Olhando pra lá pra ficar mais legal pra vocês. E é o seguinte, da última vez a gente ramelou, porque a gente não organizou o nosso time. Aqui, pelo que eu tô vendo, é do tipo Dark, tá? Esse daqui tem Excisors, então eu vou pôr ele na frente. O que a gente pode deixar na frente também? Eu acho que esse time aqui, desses três aqui, é um time bom. Na verdade, eu acho que eu vou deixar o passarinho aqui também. Eu acho que esse time, ele consegue resolver maneiro. E vamos entrar aqui pra gente sinalizar que a gente vai desafiar. E se você ouvir esse sino, é porque você tem que ativar o sininho aí do canal. E pra você ativar o sininho, você precisa estar inscrito. Se inscreva no canal e ativa o sininho para ser notificado de todos os episódios de Pokémon. E parece que tem alguma criancinha aí invadindo a gente. Bora dar um chutão traseiro dele. Basicamente, a gente tem que derrotar 30 Pokémons em 10 minutos, igual da última vez. E o que é isso? Criquetotes? Não, é... Sandiles. Bem tranquilo. Nada que eu vá ter dificuldade. Eu acho que dessa vez, se a gente tá com os Pokémons um pouco mais preparados, a gente vai ter menos dificuldade. Bom, por enquanto, bem tranquilo. Mano, a Rabirosa chama muita atenção, né, cara? Aqui, Rabirosa. Ó, isso. Arrebenta, isso. Uns Zoruas, mano. Nossa, Zoru é top, cara. Eu tô indo bem com o White 2, Zoroark, cara. Foi incrível. Inclusive, saudades. Pauliardes, velho. Pauliardes vai dar um... 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 Cebo pra nós, hein. Porque eles resistem, né? Ó, lá vai a Rabirosa. Eu acho que o sistema de mira desse jogo é um pouco paia, mano. Tipo, tinha que ter uma mira um pouco mais concentrada. Mano, eu acho que eles deram muito tempo, cara. Essa parte do Team Star é muito fácil, cara. É tipo, muito mesmo. Não tô exagerando. Tipo... Agora que eu já entendi, não tem como eu ter dificuldade aqui. Que isso aqui? É mais Stunks. Será que tinha que ter uma chance pra gente sentir raiva, né? Tipo, uma chance desses Pokémons, assim, vir o Shine. Será que tem chance, tipo, um Pokémon selvagem? Ou, selvagem não. Pokémon de treinador, por exemplo. Ele vir em Shine? Eu acho que não tem chance, não, né? Se tivesse, ia ser muito revoltante, cara. Imagina, cara. O NPC tem Pokémon Shine. E a gente não, tá ligando? Já tá quase acabando, cara. O que me entristece disso aqui... É que realmente não tem... Não dá XP, né, cara? Nem item. Se desse XP, eu item. O que é isso aqui? Sablé. Tome. É sobre isso, mano. Oito minutinhos. Caramba, a Rabirosa derrotou um lá que nem precisava. Ele está no nosso nível. Vamos chamar o chefe. Ai, é verdade. Vai ter esse... Achei que era só a Mela que tinha um carro desse, cara. Mano, se ela tiver muito nível acima, igual a Mela tava, lascou, velho. Porque, sério, o Team Star é forte, cara. Da última vez eu me impressionei. O chefe da equipe das trevas, Jaco. Muito bom, cara. Você conseguiu acabar com o grande número da gente, né? Você é Zanoni, né? Eu sou o DJ Vice e eu vou mostrar a minha vibe agora. Não se preocupe. Eu vou tocar uma grande sinfonia enquanto eu acabo com você. Vamos começar a tocar. Essa música é muito boa, cara. Mas é a cara da Mela, cara. Ele parece o Goku, cara. O que ele usa? Pwnyard. Nossa, já vim me lascando. Mas é que eu tenho Rock Smash, né? Será que eu arrisco? Dependendo do nível eu vou arriscar, cara. Dependendo do nível eu vou arriscar. Porque quatro vezes é muito, cara. Ah, mano. Agora eu vim mais forte. O que você vai fazer, hein? Tome. Bagacei. O Vavrum dele deve ser tipo Dark também, né? E o legal é que eu vou ficar baixando a defesa. Pra quando eu vim com o próximo, eu arrebentar. Revavrum. Será que o Revavrum dele é o carro? Ou é um Revavrum solto? É o carro. Nossa, mano. Intimidate. Que saco, cara. Mas beleza, gente. Vai baixando a defesa dele. Snark. Então a ideia dele é ficar baixando os ataques, né? Eu acho que esse vai ser mais de boa, cara. Tá bom, cara. Para de falar um pouco, mano. Você tá tomando um pau e falando, mano. O pior é que sempre quem apanha fala pra caramba, né, cara? É igual luta. Você sabe quando tem aquelas apresentações de luta? É os caras que querem criar briguinha? Esses caras que querem criar briga é os caras que mais apanham, cara. Caramba, mano. Eu tô abaixando todos os meus ataques e defesa. Ó, já baixei uma defesa agora pela segunda vez, cara. Como o meu cloth tá muito, tipo, acabado de status, o que eu posso fazer? Eu posso trocar, né? É do tipo Dark. Putz, eu tenho Excisors também, né? Mas mesmo assim, acho que eu tenho que trocar, cara. É tipo Dark. Eu tenho desarming voice, mas não vou me beneficiar, né? Tem low kick aqui do Upa. Nossa, ele deve pesar muito, cara. Nossa, o Upa vai bagaçar, mano. Ele tá com duas defesas a menos. Nossa, ele deve pesar um horror, mano. Ele é literalmente um carro alegórico, mano. Snar. Mano, eu vou bagaçar. Nossa, eu não quero nem ver o dano, cara. Eu tô muito empolgado. Se eu der pouco dano, eu vou ficar triste, cara. Wicked Torque. Ah, deu um dano, bosta. Vamos ver. Meu Deus, ele ainda ficou com um palitinho de vida, cara. Mas eu falei pra vocês, mano. Ia dar muito dano, velho. Deve ser muito pesado, cara. Nossa, a mela foi muito mais difícil, cara. Mas é essa a importância de você revezar os lados que você explora, cara. Se você não reveza, acontece isso aí. Você fica overpowered, tá ligado? Arrebentamos o carro, cara. Ah, não. Ah, eu sou bolão. Ah, cara, isso é... Acabou. Vai vir o passado dele também, será? Um ano e meio atrás. Nossa, então o Team Star é bem recente, né? Um ano e meio atrás. O que foi, Giacomo? Aconteceu alguma coisa? O grande chefe queria que eu tomasse conta de algumas coisas. Só que eu tinha alguns planos. A Operação Star é o primeiro de tudo. O novo código de conduta para o time. Você sabe que os novos membros que estão se juntando recentemente, né? A gente tem que fazer algumas regras, tipo um código para a nossa equipe. Para a gente ser todos da mesma página. Não, eu não consigo criar. É muita pressão para mim. Eu tentei ser o presidente do conselho estudantil, mas você sabe como acabou todo mundo me odiando no final, né? Que triste, cara. Então todo mundo mesmo teve algum tipo de esculacho na escola. Todo mundo dos membros. E aí eles buscaram refúgio no Team Star, porque eles fracassaram de alguma forma, né, cara? Você foi forçado a fazer algum tipo de regra para todo mundo, não foi? E nós tivemos algum outro nerd para repor você depois de, sei lá, 5 minutos. Nossa, então tipo, ele não valeu nem 5 minutos depois que ele saiu, tá ligado? Mas todos nós sabemos que você é o melhor para a nossa equipe, Giacomo. Olha para nós. Eu fiz o melhor que eu poderia. Eu criei um código por mim mesmo. E os dias como chefe acabaram. Mas toma aqui a minha insígnia da estrela. É isso, cara. Então basicamente o caso dele é que ele tentava fazer boas regras para a escola e ele foi meio que chutado do presidente ali, do conselho estudantil, tá ligado? E ele ficou muito triste com isso e foi para o Team Star. E lá ele foi aceito. Todo mundo fala que ele queria as melhores regras e tudo mais. E é assim que a festa acaba. Vamos falar sobre nossos pokémons. Você é realmente forte. Você aprendeu a ser um bom treinador na academia? Tipo, os movimentos que você consegue usar e tudo mais? Sim. Você gosta da academia? Você tem diversão? É, eu gostei. Ah, não brinca, cara. Desculpa interromper. Você é o Giacomo? Uou! Eu não estava esperando que o grande fanfarrão, algum tipo, venha aparecer outra vez. Você teve um coaxuel para ter um estilo, alguma coisa assim? Eu não posso dizer algo muito irritante, mas eu acho que eu estou livre por um tempo. Obrigado. Eu estou vendo que todos vocês do Team Star foram expulsos pelas suas atividades. Por que você não desliga-se do time e começa a ter aulas na academia novamente? Você não sabe? Tudo que acontece... Todos aqui na Team Star são meus amigos. Seus amigos? Os seus amigos mais próximos eles são? Eles são os mais fortes chefes que tem em toda a Team Star. Tipo, como se fosse o top campeão. Eles são o número absoluto dos treinadores, sabe? Eles chamam ele de grande chefe. Ah, ele está falando de alguém que manda em todos eles. Tipo, tem um grande chefe. E ele fala que desde um ano e meio esse cara governa. E ele que faz o Team Star continuar funcionando. E os professores continuam pressionando as pessoas. E que eles continuam sendo encerradores de festa. Tipo, um bagulho assim. E o grande chefe nem pensa em acabar com a equipe. Mas o Team Star e o grande chefe de vocês são realmente importantes pra você? O céu é azul? Deixa eu colocar nessas palavras, nas cabeças de ovos de vocês. Eles são o meu grande tesouro. Muito fofo, cara. Todos eles falam isso, mano. Muito fofo, cara. É realmente legal ver como a Team Star é um refúgio pra esse pessoal. Tipo, eles não são do mal. Mas eles têm uma história, um background ali. Que é muito legal você ver. Tipo, eles fracassaram em algum momento na escola e buscaram isso. Eu vi que o Giacomo deu a insígnia da estrela pra vocês. Está agora na sua posse. E agora parece que o esquadrão Sejinha acabou. Giacomo. Desculpe, eu fiquei distraída por um segundo agora. E sob a sua recompensa, eu vou te dar um pouco de League Points agora. Mano, eu nunca usei League Points. É porque eu não faço muito TM, né? Agora você pode fazer novos tipos de TM, inclusive. Obrigado, cara. É oi, é eu novamente. É a sua unidade de suprimentos. Nossa, que que é isso? Coraidão gostou. Ei, pare com isso. Alguém me ajude. Coraidão cansou. O que que é esse Pokémon? Ele é bastante incrível. Eu não seria alguma coisa, alguma outra palavra. Tipo, ele é realmente tão especial. Mas enfim, toma aqui sua recompensa. Alguns materiais de Pokémon. Ah, pra fazer TM, né? Seu nome é Zanone, certo? Desde que você faz parte das batalhas da Operação Starfall. Eu posso te fazer uma pergunta? O que que você pensa do Team Star? Eles são muito fortes. Interessante. Você sabe, alguns rumores dizem que o Team Star é um bando de delinquentes. A maioria deles usam para fazer bullying ou interagir de formas ruins com outras pessoas. Eles são um bando de arruaceiros e eles foram banidos da escola e formaram a Team Star. Todos eles são procurados porque eles fazem bullying. Mas as informações que eu consegui, hackeando outras mídias sociais de outros estudantes, dizem um pouco sobre algo secreto sobre os cinco chefes que eles foram recrutados para o time em primeiro lugar. Eu normalmente não falo muito, mas agora minha garganta está começando a machucar. Bom, boa sorte. Vou embora. Boa desculpa, cara. Pegou dor de tosse e foi embora, cara. Vamos entrar agora. Vamos ver como é que é a base. Depois que a gente destrói. Porque na outra a gente não entrou, né, cara? Talvez tenha alguns itens, né? Ah, não dá para subir aqui, né? Ah, o boss vai voltar algum dia. Que legal, cara. Realmente eles sentem falta, né? Uns Cyclizers. Agora é só ver se tem algum tipo de item, né? Mas eu acho que para ir para Giacomo... Não. CascaRafa, pô. Giacomo nem derrotou. Para ir para CascaRafa, eu acho que a gente tem que passar por aqui mesmo, né? É bem legal ver a base deles, assim. Eles vivem tipo num... Como é que se fala? Eles vivem tipo num... Não posso falar o nome disso aqui, cara? Nas barracas, né? Trailer. Isso, é trailer. Eles vivem tipo num trailers, né, cara? Eu acho que... Não, peraí. Eu acho que eu estou errando, né, cara? É para CascaRafa. Por aqui dá também, mas não é o caminho mais correto. O caminho mais correto é por ali mesmo, cara. Então, vamos prosseguindo por ali. Vamos por aqui, que agora eu acho que esse é o caminho correto. E a gente está cada vez mais próximo de CascaRafa. Será que vai ter pokémons diferentes? Eu acho que não. Quem que está na frente da minha equipe? Eu acho que é o Cloth, né? Então já está na hora de a gente dar uma substituída. Porque aqui a gente vai ter batalha. E eu acho interessante... Vamos pôr a Rabirosa um pouquinho para brigar. Faz tempo que eu não vejo ela brigar. Acho ela tão linda, né, cara? Eu acho que vocês estão cansados de saber que eu acho ela incrível. Mas eu adoro falar. Ai, mano. Vamos lá. Nossa, mano. O cara é velhão. Mano, eu fico inconformado. O nome do cara é Alfredo, irmão. Ele leva a ser no mínimo 40 anos, cara. E tem o Magikarp, cara. Pelo amor de Deus, cara. Como que esse Magikarp não evoluiu, mano? Você tem 62 anos, cara. E dá para você ter tido 6 Guéerdas já. Qual a idade que você tem. Tome, bundada. Mano, eu acho que eles fizeram uma animação muito paia, velho. Por que ela não bate com a cabecinha, cara? Mano, ela virar a bunda é muita sacanagem, velho. Cara, você tem peixe, cara. A roquilda. Acho muito legal que os peixes ficam flutuando, assim. Tipo, quando é batalha fora do mar. Acho que fica bonitinho, sei lá. Tipo, não fica um bagulho zoado, tá ligado? Era melhor ficar um peixe, assim, se debatendo, sei lá. Eu achei muito legal que eles botam uma boia quando você está no mar, né? Ai, mano. Que calor que eu estou sentindo, cara. Já é o terceiro episódio de Pokémon que eu gravou hoje. E a iluminação que eu uso, ela é muito quente, cara. O que é aquilo preto? A Huck Rift. Ok. Vamos prosseguir por aqui. E eu acho que aqui já é cascarrafa, hein? Caramba, a gente chegou cedo, hein? Chegamos muito cedo em cascarrafa. Mas a primeira coisa que eu quero ver aqui é os TMs, cara. A vida, a gente está suave. Vamos ver o que a gente tem de TMs novo, cara. A gente tem Agility, Protect, Mudslap, Low Kick. A gente tem muito mais do mesmo, né, cara? Se fosse alguma Pounce. Legal, agora a gente tem Pounce. Swift, Mudshot, Rock Tomb, Flame Charge. Não tem muito move novo, não, cara. Full Play é maneiro, mas acho que nenhum Pokémon do meu time se beneficia muito com isso. Estou pintando. Muitos Pokémons não aprendem. Acho que seria interessante pro... Nossa, acho que é muito interessante pro... Pro Clodsire. E também interessante, acho que pro Cloth, cara. Eu vou dar pro Pokémon sim, cara. Acho que é interessante tanto pro Cloth como pro Clodsire. Mas o Cloth já tá com um moveset bem bom, né? Vai ficar melhor do que esse Mudshot, cara. Eu acho que o Cloth eu não vou dar, não. O Cloth tá com uns golpes bons. Obrigado por utilizar o serviço das máquinas de TM. Obrigado a eu, meu amigo. O Willow Wisp. Bom, não tem nada que eu queira agora, meu querido. Obrigado, viu? Falar com as máquinas respeitosamente. Vamos entrar aqui pra cidade. Nossa, que cidadinha maneira, cara. Nossa, parece Veneza, cara. Na Itália. Você chegou no seu destino. Ali de dinâmica tipo elétrico, cara. O Clodsire vai amassar aqui, né? Porque o Clodsire, ele... Muscle Band. Aumenta um pouco os golpes físicos. Pô, isso aqui vai ser interessante, hein, cara? Onde que fica? Acho que é aqui, né? Bom, você aumenta um pouquinho os golpes físicos, cara. A gente pode dar pra algum Pokémon segurar. Ah, eu acho que o Cloth, hein, cara? O Cloth merece isso aqui. Pau-dé é um whooper. Vamos ver o que ela vai falar. Ai, que legal. Ela quer, tipo, que eu dou um pau-dé é um whooper. Aí ela vai me dar um whooper normal. Mas eu não quero não, viu? Obrigado, moça. Você é muito gentil. Mas o meu rumo aqui é pro ginásio. Ó, pro ginásio, o Clodsire será muito interessante. O que a gente pode fazer? Eu vou começar com o Cloth. Não. Não sei, cara, o que eu vou fazer da minha vida. Eu não quis curar lá no centro Pokémon. Agora eu vou ter que gastar item aqui. Por pura preguiça de passar animação. E aqui vai demorar até mais. É um palhaço mesmo esse cara, né, mano? Vocês ainda seguem um youtuber desse? Peraí, você ainda não segue? Inscreve no canal aí. Porque agora o bicho vai pegar, cara. O bicho vai ficar louco. Vamos subir aqui. Talvez seja a hora do Brimbo evoluir, né? Alô! Olha, eu cumpri dois objetivos desse episódio. Que é um episódio produtivo. Gostei. Bom, chegamos no ginásio. Vai ter a ceninha pra mostrar. O prédio do ginásio que é igual a todos os outros prédios. Veluza! Eu tô atrasado, eu tô atrasado. Meu Deus, o cara tá metendo o pé forte. Ei, Kofu, espere! Ele foi embora. Eu suponho que não tem nenhum desafiante aqui. Tem sim. Ó, você é um desafiante de ginásio, certo? Eu sei. Com certeza você é. Aquele grande cara que foi embora ali é o Kofu. O líder da cascarrafa C. Ele tá um pouco infantil. E hoje ele tá correndo atrás de um mercado. Porque ele esqueceu de comprar algo. Ele tem algum problema, algo do tipo. Você poderia pegar a valeta. É tipo uma conta. Beleza. Vamos pegar. A gente tem que pegar, tipo, entregar a conta pra ele. Alguma coisa. Ah, é a carteira, gente. Carteira dele. Ele falou que tá no Porto Marinada. Beleza, a gente pode entregar a carteira pra ele, sim. Vá para o Porto Marinada. Checar. Vamos ver. Pô, onde que é o Porto Marinada? Caramba, é mó longe. Caramba, aqui já é outro ginásio. Game Bed normal. Caramba, então é do lado. Mas onde que é o Porto Marinada? Tinha que tá marcando aqui, né? Caramba, o outro ginásio é muito perto, cara. Aqui tem... Caramba, é aqui? Não. Aqui é outro. A Titan Bed. Aqui vai ter outro Titã. Porto Marinada. Meu Deus, é muito longe, cara. Eu acho que eu vou vir é pra cá, hein, mano. Ah, a gente tem outro ginásio aqui, mano. Vamos pra lá. Até ele... Pô, até nós chegar lá no Porto, a gente já fez outro ginásio. Isso sim. Só não sei se a gente vai estar no nível. E eu tô com medo também de avançar muito desse lado e esquecer do outro, cara. Tem que ter equilíbrio. A gente já tá no nível mais ou menos do outro lado. Caramba, mas será que não tem como passar aqui? Ou tem um bagulho brilhando ali. Será que é uma daquelas estacas esquisitas? Parece ser, hein? Eu acho que é, hein? É uma estaca, mano. Eu tenho uma... Você quer puxar a estaca? Puxei, ela vai desaparecer. Já é a segunda. Será que vai acontecer alguma coisa? Novamente não acontece nada. Ele tinha que ter o Waterfall, hein? Caramba, mano. Será que não tem como a gente acessar lá? Ah, mano, eu não queria dar essa volta pra chegar naquele porto, cara. Caramba, o Coral ainda não consegue subir nesse rasinho, velho. Ah, tá. Waterstone. É, não tem nenhum Pokémon que evolui com isso. Eu tinha que achar... Misty Terrain, beleza. Eu tinha que achar algum tipo de Grass Stone. Vai que o meu Pokémon só evolui com tipo grama, tá ligado? Ou com... O que é isso aqui? Mochilas. E aqui... Cabelo. E aqui... Pão. Talvez na loja de mochila não venda só mochila. Vamos entrar aqui e ver se vende outro tipo de coisa. Eu quero muito roupa, cara. High Fashion. Talvez venda roupas aqui. Ah, mano. Não vende roupa aqui. Vamos ver só os bonezinhos. Bellet. Bellet é boina, não é? É boina. Oh, mas a boina já é mais estilosa do que esse chapéu, hein, mano? Bowler hat. Vamos ver como é que é o bowler hat. Não, mano. Caramba, cara. Straw hat. É, o melhor vai ser um bet. Eu vou meter um white mesmo. Porque... O white, cara, ele combina. Você vai sair... É isso tudo por hoje? É isso mesmo. Caramba. Mas mudou um pouquinho o estilo, cara. Eu queria mudar mais a roupa mesmo. Mas é o que a gente tem pra hoje. Caramba, mano. Aqui tem mó ventania, hein? Por que que eu não posso me jogar? O que que tá acontecendo? O que que será que tá acontecendo? Ah, tem tipo... É o elevador. É verdade. Tinha esquecido completamente que eu tinha pego esse elevador. Ó, pelo que eu tô vendo do mapa, a gente não tem muito acesso mesmo não, cara. Ó, tem um monte de lote de roupa. Só que quarter, holgothoth, seguro style. Aqui a gente tem Veracidad, Cape Borg, Speck in Check. E aqui a gente tem o que também? Zalpadel, Futwyr. Talvez esse Roof & Tooth tenha roupas, cara. Vamos pra lá? Porque pelo menos a gente já aproveita que tá na cidade e faz alguma coisa de útil aqui. Na colina de cidade. Fugiu, cara. Então era pra ter uma luta de nasa aqui, mas só que a gente provavelmente só vai enfrentar no outro. E talvez, na outra cidade, e talvez... A gente nem tenha mais batalha aqui, tá ligado? Porque o batalha que era pra ter... Ah, a gente tava lá na Roof & Tooth, né, cara? Ou não? Agora... Não, a gente não tava, não. Esse outro lado da cidade não chegou. Mano, a cidade é bem populosa, hein? Mas também o FPS aqui vai de vale, hein, mano? Tem pressa diaria, muita gente. Um jogo com baixa performance, aí você já viu, né? Junta tudo? Aí dá complicado. Você chegou no seu destino. E aqui é a Roof & Tooth? Eu acho que é, né? Não é, não. Cadê a Roof & Tooth, cara? Ó! Toma no estileiro do homem. Ó, bem-vindo, é Roof & Tooth, cara. Não, não quero saber. Caramba, mano. Olha, tem umas meias menores, cara. Vamos ver se tem a meia preta e branca. Eu acho que resolve, hein? Ah, bem melhor. Já quero vestir, sim. Tênis, eu não quero saber. Nem luva, nem mochila. Sport cap. Firecrock. Ai, que legal, cara. Duckling. Que maneiro. Fedora. Eu não sei o que é uma fedora. Sempre chapéu, né, cara? Eu acho que é porque é o estilo da Espanha, cara. Mas caramba, velho. Nenhuma loja vende camiseta, cara. É incrível. Não existe loja que vende camiseta nesse lugar, cara. Agora é o seguinte. Eu vou colocar como destino aqui, ó. Porque aí talvez a gente precise só do surf pra atravessar ali. Como a gente já tem o surf, vai ser interessante pra gente se a gente ver se tem como ir lá, tá ligado? Agora, se não tiver, aí a gente encerra esse vídeo. E no próximo, aí a gente vê um novo Objetives. Porque, infelizmente, nesse vídeo aqui, o nosso objetivo fugiu. Na verdade, a gente enfrentou um Titã. Foi rápido pra caramba? Foi. Mas a gente queria fazer mais alguma coisa, né? E no final, eu gastei poção. Os bagulhos todos, sem nenhuma precisão, né, cara? Às vezes a gente comete uns erros mesmo, né, galera? No fim das contas, o caminho que eu ia seguir ali, ia me levar... Ai! Ia me levar pra um objetivo de verdade, né? Que droga, cara. Eu só passeei. Mas, de qualquer forma, eu ia ter que passar aqui em algum momento pra isso, né? Eu assisti a tanta falta de um Pokémon com golpe elétrico. Cara, meu time falta muita coisa, mas, ao mesmo tempo, ele é bonzinho. Eu acho que eu vou tirar o Cloud Sire, cara. Por mais que o tipo dele é bom, eu tenho o Jaquen Bata com... Com golpe ground. E o Venenoso não é como se fosse um tipo tão essencial pra mim, tá ligado? Tem outros tipos que eu tenho carência no momento. Apesar que eu falo assim... Mas eu acho que eu não encontrei nada do tipo elétrico que me agradou nessa geração até então, tá ligado? Ah, tem um TM. Encore. Caramba, como é que... E agora? Como é que a gente vai pra água ali? Eu não faço ideia. Acho que por aqui dá, né? Acho que a gente que andou demais. Não tem nenhuma viradinha, não? Eu quero sair pelo lado direito, tropa. Aqui, ó. Mas será que vai ter como passar pra lá? Eu acho que eu tô voltando, né? Pra cidade. Caramba, cara. Como é que a gente vai dar a volta, cara? Vamos pôr aqui como destino, por exemplo. Só pra ver se a gente consegue. Eu acho que não dá por causa das montanhas, cara. Mas pelo mapa parece muito que dá, né? Eu tô ficando meio triste já, mano. Olha lá, ó. Aqui parece muito que dá. Cheguei no meu destino. A gente sobe aqui. Se não der, a gente já vai pro outro lado, tá, rapaziada? Eu não quero perder muito tempo aqui, não. Mas acho que não vai dar, não. Porque aqui são montanhas, tá vendo? Por mais que no mapa não pareça ser tão grandes, elas realmente são grandes. Então, infelizmente... Ó, tá vendo? Nem parece, mas é uma montanhão, cara. Então aqui é meio que um deadline pra nós, tá ligado? Deu o fim de carreira aqui. Nossa, a gente tá do lado da cratera. A gente tá muito perto da cratera, cara. Vamos ver o nosso fly mais longe aqui. Nossa, gente, tem fly até aqui, velho. Caramba, eu andei até longe. A gente tem o quê pro lado de cá? Nada? Eu lembro que tinha um titã, né? Que... Nossa, é verdade, a gente já foi pra Levíncia. Aqui, a gente tem um titã aqui, ó. Então a gente pode vir pra cá e parar o vídeo ali. Porque chega de vídeo longo, né, rapaziada? Vamos fazer com calma. E lá a gente vai ter o titã do aço, né? Lurking Steel, algo do tipo. E se você quiser ver, se inscreva no canal. Que aí você vai ver a gente chegando nesse titã, né? Agora vocês viram aí um pouco do líder de naso de água. Só que, mano, a gente é tão forte, mas tão forte. Que ele falou assim, mano, eu vou é fugir. Tá maluco. Ou, mas a gente já tá quase explorando o mapa inteiro. A gente já tem quantas insígnias? Três? Três ou quatro? Agora eu não sei. Duas titãs e duas equipes de star. E é assim que a gente vai encerrar. Top 10 rimas. Fui. Fui. Legenda por Sônia Ruberti